Macuia Cuia, um blogger internacional Atenção, juventude, tudo tem o seu tempo de terminar neste mundo Por que tanta vaidade, jovem, aleluia Que vantagem o homem tem, neste mundo, meu irmão Tudo o seu tempo de terminar Que vaidade o homem tem, neste mundo, meu irmão Tudo o seu tempo de terminar Tudo o seu tempo de terminar Que vantagem o homem tem, neste mundo, meu irmão Tudo o seu tempo de terminar Tudo o seu tempo de terminar Há tempo de abraçar Há tempo de afastar Há tempo de amar Há tempo de aborrer Oh, tudo bem Tudo o seu tempo de terminar Oh, juventude Tudo, 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 tudo Louva o Senhor jovem, enquanto tu tens um fôlego Porque tudo é vaidade Há tempo de nascer, há tempo de morrer Há tempo de plantar, há tempo de colher Há tempo de nascer, há tempo de morrer Há tempo de plantar, há tempo de colher Tudo bem, tudo é o seu tempo de terminar 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 Todos os tempos 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 de terminar Natalina dança, dança, dança... 99% de 10% de F穷... Marça! 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 Aleluia! Eu sou o tempo de terminar 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 Nossa juventude Baixa, 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 baixa Aleluia, bloquer internacional Vem de solução, filho Quem me lhe acha com o salão Eu sou o tempo de terminar Eu sou o tempo de terminar